Nós mostramos esta semana a reclamação dos moradores do Jardim Marilisa aqui em Goiânia. Eles pediam sinalização nas ruas do bairro. O repórter Lucílio Macedo voltou lá para saber como é que as coisas estão, porque aqui promessa é dívida. O Jornal do Meio Dia foi chamado pelos moradores do Jardim Marilisa que denunciaram o descaso da SMT na região. Duas avenidas do bairro, Jarina e Aristóteles, já são conhecidas como avenidas da morte, por conta dos acidentes fatais causados pela alta velocidade dos veículos e a falta de sinalização. Os moradores também participaram ao vivo denunciando o perigo. Em resposta, a SMT prometeu resolver o problema na região. E como no Jornal do Meio Dia promessa é dívida, voltamos até a Avenida Aristóteles aqui no Jardim Marilisa. A SMT prometeu reforçar a sinalização da via aqui. Será que cumpriu? Vamos dar um giro no bairro e a gente já fala com os moradores. Percebemos que a sinalização nas avenidas começou a melhorar. As placas que indicam a velocidade máxima foram trocadas. Uma equipe da SMT pintou novas faixas de pedestres. Está reforçando toda a sinalização horizontal. Se não implantar as rotatórias, não vai resolver o problema. Mas nós temos que aceitar que está sendo positivo. Se não fiscalizar, vocês estão comprovando. Os carros estão passando aqui a mais de 80 por horas. Os moradores também lembram que os motoristas devem fazer a sua parte. Acho que de extrema necessidade implantar os radares eletrônicos, mas também a educação para as pessoas, para elas entenderem que é necessário realmente reduzir a velocidade no nosso setor. Parabéns à SMT. Nós cobramos aqui e a promessa que eles fizeram foi cumprida. Isso é muito bom quando o órgão público entende e percebe que é preciso atender a população quando ela reclama. Nesse caso aí, mais ainda, porque as pessoas estavam morrendo. Agora a sinalização está lá. Cabe ao motorista agora ter a consciência, ter a responsabilidade, que ele precisa respeitar os limites de velocidade e a sinalização de trânsito. E aí